É hora de liderança, um vídeo do PSD, proposta para a educação na rede, na escola estadual. Prano de carreira para os professores da rede estadual. Reinões realizada no dia 24 de 4 de 2014. Por favor, coloque esse vídeo aí. Essa foi mais uma reunião na construção do programa de educação para o Estado de São Paulo do PSD. A gente vem fazendo reuniões em todas as regiões da cidade e do Estado. E fazemos reuniões grandes como essa, que tinha hoje cerca de mil pessoas. Todos educadores do Estado e do município de São Paulo. Daqui já saíram algumas propostas importantes, boa parte delas baseadas na experiência do PSD no município de São Paulo. A primeira delas, carreira. É importante que os professores do Estado de São Paulo, da rede estadual, tenham a possibilidade de ter uma carreira como a carreira do município de São Paulo, que é uma das melhores do país, que foi reformada, inclusive, na gestão do prefeito Kassab e na minha gestão como secretário no município de São Paulo. A segunda, inclusão. Os alunos com deficiência estão chegando às escolas. Elas precisam estar preparadas para isso e os professores precisam ter apoio. Nós vamos levar para o Estado um programa como o Inclui. Com auxiliar de vida escolar para apoiar o aluno, com estagiário para apoiar o professor, com transporte escolar adaptado para o aluno poder chegar com conforto à escola e com formação de professores para que eles possam lidar. Além disso, centros de apoio e formação à inclusão nas regiões do Estado e também salas de apoio à inclusão, como nós fizemos no município. Educação integral. O Estado tem apenas 5% dos alunos hoje na educação integral. Nós vamos fazer um programa, como nós fizemos o Ampliar, que gerou mais de 300 mil vagas em educação integral no município. Educação integral, como o próprio nome diz, tem que partir de uma integração com o currículo da escola. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos ampliar a educação integral no nosso Estado com o currículo e com uma construção dentro da escola para que o aluno possa estar às 7 horas com qualidade na escola. Não adianta ter só mais duas horas. Precisa ter qualidade e integração com o currículo. Uma quarta proposta, que é o regime de colaboração com os municípios. O Estado e os municípios não podem competir, seja no ensino fundamental, seja nas decisões relativas à educação. O Estado tem que cuidar da sua rede, mas tem que apoiar os municípios a cuidar das suas, especialmente na educação infantil. Apoiar os municípios na ampliação de vagas. Não só na construção de novas vagas, que o programa existe e precisa ser melhorado, mas também no custeio, apoiando e fazendo com que os municípios possam ter convênios com entidades não governamentais, como foi no município. A nossa gestão gerou 154 mil novas vagas no município de São Paulo. O maior crescimento da história de São Paulo, o maior crescimento registrado em todo o Brasil, com entidades não governamentais. Por último, queria falar também de uma proposta, que é uma retomada de um programa que existia no Estado de São Paulo, que é o convênio com escolas de línguas, para que os alunos, especialmente do ensino médio, possam ter acesso a ensino de línguas fora da escola. Convênio com as melhores entidades, as melhores escolas particulares de São Paulo, para que os alunos da rede estadual possam ter acesso a isso. E, no final, uma bolsa para que eles possam fazer, para que os melhores alunos possam fazer intercâmbio no exterior, como é o caso de estados como o Pernambuco. A rede está crescendo, o programa está sendo feito de forma democrática, aberta, com a participação da base dos educadores, como deve ser, com pesquisadores e especialistas. Nós teremos o maior programa e o melhor programa de educação a ser apresentado aos paulistas agora nesta eleição. Venha com nós filiar no partido do PSD. Convido todos os filiados, todo o pessoal da cidade de Jacareí, para cuidar de uma educação melhor para o nosso município. Venha filiar no partido do PSD. Vereador Valmir, do Parque Minha Lua.